SEMURA Crash Bandicoot, novos gráficos, novas personagens, novos carros, pistas, poderes e a nova versão, Nitro Fueled, engraçado! Agora aqui, não ocorreu assim grande coisa, o Deiser não agarrou muito do carro... Tem que ser sempre preu. As semelhanças entre o jogo Crash Bandicoot na Playstation e o que aconteceu aqui, realmente são muitas, não é? Porque eu normalmente no jogo levo com as armadilhas de toda a gente e com os TNTs e com tudo. E hoje aqui foi o que aconteceu e podíamos ter ganho não fosse a falta de fair play e de verdade esportiva que aconteceu aqui hoje. Portanto, a vitória, para ser justa, seria a nossa. Foi uma vitória muito suada, como se pode ver. Eu sempre aprendi que os regulamentos são para cumprir, mas tudo o que nós pudermos tornear e que não está no regulamento, e foi isso que eu fiz. Ele partiu antes, começou a armadilhar as coisas todas, saltou-me uma roda, portanto o jogo é muito idêntico à realidade que a gente viveu aqui. Eu já tinha jogado este jogo, realmente na versão muito antiga, já old school. Agora isto é giro para a Playstation 4, porque vai ser, na altura não tinha filhos, agora já tenho três, mas portanto aquilo vai ser uma battle entre os nossos quatro, que vai ser fantástico. É um jogo muito giro para se jogar em família. O jogo está muito engraçado. Lembro-me desde miúdo jogar este tipo de jogos. E há uma coisa que eu gosto, é essencialmente sentir que dá para jogar com mais que um jogador. A minha filha, eu às vezes posso tentar facilitar, não facilitei, antes bem pelo contrário, e ela ganhou-me a primeira vez que jogámos. São jogos que estão muito feitos para haver esse confronto familiar e sem ter que haver treino, que é isso normalmente que pode estragar um jogo. Eu já jogo Crash Bandicoot desde os tempos da Playstation 1 e o jogo sempre foi bestial, desde a primeira versão até esta última que jogámos hoje. Portanto, eu acho que aqui o difícil é estragar e a Playstation isso não fez e fez muito bem. Melhorou ainda mais o jogo e a experiência de jogo que este Crash Team Racing nos traz. Tenho dois miúdos em casa que também já gostam de jogar Playstation, o mais velho mais ainda do que o mais novo, mas o mais novo está a dar os primeiros passos, mas passamos belas tardes a jogar Playstation lá em casa. Quando nos sentamos a jogar o Crash Team Racing, voltamos um bocadinho à nossa infância e tornamos-nos putos outra vez. E isso é que é a magia das consolas e da Playstation em particular. É um dia muito divertido passar daqui no Jardim Zoológico para celebrar este grande jogo, um grande clássico, que toda a gente anseia desde que foi anunciado. um jogo muito divertido, dá para 4 jogadores, ao mesmo tempo na mesma consola. Claro que tem agora os tradicionais modos online e tem modos de time trial. Portanto, há muita diversão, mas é a loucura, com muitos power-ups, com muita forma de criar desvantagens para os adversários. Um jogo que é pegar no comando, ligar a consola e é sempre para andar. O Crash Bandicoot é o seu melhor. Joga conteúdos retro-exclusivos só na PS4. Isto é para os jogadores.